O Brasil amanheceu hoje com um novo presidente e novo governador, eleitos pelo voto direto da população. Jair Messias Bolsonaro é o presidente da república, eleito para o mandato de 2019 a 2022. Em Minas Gerais, um estreante na vida pública vai governar o estado pelo mesmo período. Romeu Zema e equipe já preparam a transição para o próximo governo. Natural de Araxá, no Alto Paranaíba, Romeu Zema completou 54 anos nesse domingo. Governador eleito em Minas é formado em administração com especialização em Harvard nos Estados Unidos. Empresário há 30 anos está à frente de mais de 400 lojas no estado. Hoje, Romeu Zema participou de reuniões internas no partido. A ideia é já montar a equipe de transição que fará os levantamentos sobre a situação do estado. Participam dos encontros o presidente do partido novo, João Moedo, e o vice-governador eleito, Paulo Branche. O vereador Matheus Simões foi confirmado na coordenação da equipe de transição. Ele terá a consultoria do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Nesse período de transição, fazemos o levantamento, aprofundarmos nos dados do estado. E aquilo que for realmente gordura, cargos de indicação política, a partir de 1º de janeiro não vai ser necessário. Sobre as medidas que vamos ter de adotar, que com toda certeza, em algum momento vão ser impopulares. Porque não tem como viabilizar um estado falido sem você, em alguns momentos, adotar medidas no sentido de equalizar a questão do fluxo de caixa, que é o grande problema. Zema teve 71,8% dos votos no estado. No domingo, após o resultado das urnas, o candidato derrotado, o senador Antônio Anastasia, parabenizou o empresário pela eleição. Cumprimentei pela vitória expressiva, desejei boa sorte, disse que naturalmente estarei à plena disposição de Minas Gerais no Senado, para ajudarmos a resgatar o estado dessa grave crise, uma conversa muito amistosa, como aliás tive com ele durante toda a campanha, e foi que é também esse registro. Com as definições do novo cenário da política no país e no estado, o Jornal da Alterosa foi às ruas para...